Por que existe vida sobre o planeta Terra? Os três principais fatores para a existência da vida são a temperatura e a luz solar, a água e o ar. A vida evoluiu nesse planeta graças a esses três elementos principalmente. A nossa espécie, a espécie humana, como todos os animais, evoluíram no planeta graças a esses três elementos. Então a luz solar é uma das mais importantes dimensões da vida. E, claro, vida, saúde. Então a luz solar, obviamente, é importante para a nossa saúde. Só que nos últimos anos, a medicina e a indústria cosmética especialmente vêm tentando nos convencer que nós somos uma raça de vampiros. E que se a gente se expor durante um minuto, o nosso dedinho mindinho, a luz solar, a gente vai pegar câncer, vai ter o melanoma, que é o câncer mais agressivo que existe. A nossa pele vai envelhecer, a gente vai ficar cheio de rugas, vão nos tornar monstros. Então nós vamos virar uma classe de vampiros, permanentemente encerrados dentro de casa. E as nossas crianças, obviamente, também. Vão ficar totalmente isoladas da luz, da luz do dia, dos ambientes externos, porque aquilo é muito perigoso. A gente tem essa ideia de que a luz do sol é perigosa. Gente, menos. Luz do sol, de novo, é um dos fatores que fez a nossa espécie existir. Então é claro que a gente deve evitar a exposição exagerada ao sol. É claro que existem inúmeros estudos mostrando que a luz do sol, sim, pode provocar câncer, especialmente a exposição intensa, aquela que gerava queimaduras. Na minha época de infância, a gente ia para a praia, ficava duas horas, não existia filtro solar. Então a gente saía da praia sempre vermelhão, e esse tipo de exposição é das mais perigosas, essas que podem gerar com mais risco os melanomas e outras doenças, e também o envelhecimento precoce da pele. Mas a exposição moderada à luz solar, de manhã cedo, no final do dia, especialmente a exposição à luz do dia, não necessariamente ao sol direto na pele, mas estar em ambientes externos, mesmo que sejam sombreados, estar exposto à luz do dia é fundamental para garantir uma infância saudável. Então uma série de estudos também em medicina estão demonstrando o que a falta de luz solar, a falta de contato com a luz do dia, provoca de prejuízos para a saúde. Existe uma doença clássica no hemisfério norte, principalmente nos países mais frios, onde as pessoas têm uma tendência maior à depressão pela falta da luz solar. Se chama blues do inverno, tem vários nomes. Então a gente tem a sorte de viver num país tropical, onde a maior parte do tempo nós temos luminosidade de sobra. Então aproveitar essa luminosidade, mesmo no inverno, vivendo uma parte do nosso dia em ambientes externos, é fundamental para a nossa saúde e para a saúde dos nossos filhos. A vitamina D é produzida na pele a partir do contato com a luz do sol saudável. Você tem estudos mostrando que há melhorias da imunidade também, quando você tem exposição à luz do dia. O teu sono melhora. A melatonina, que é o hormônio que regula os ciclos do sono, ela é regulada também pela luz solar, pela exposição à nossa luz. Então, desde muito cedo, desde que o seu bebê está nos primeiros dias de vida, é importante expô-lo à luz do dia. Nós temos ciclos vitais, ciclos hormonais, metabólicos, que são relacionados com o dia e a noite. Isso vem lá da nossa origem como espécie. Durante o dia, a gente caçava, a gente tentava se alimentar, a gente saía pelos campos procurando alimento, correndo, fazendo as nossas atividades diárias. E durante a noite, a gente se recolhia nas cavernas, onde era mais frio, onde era mais escuro, onde era mais silencioso, e a gente dormia. E os nossos ciclos metabólicos se organizaram para respeitar essa alternância dia e noite. Então, tem hormônios que são mais secretários de dia, outros que são mais secretários à noite. Por exemplo, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que depende do escuro, do sono também. Então, o bebê é importante que ele seja exposto à luz, justamente para começar a marcar no seu organismo, através da sua sensibilidade, da melatonina, etc., a estabelecer para ele ciclos diurnos e ciclos noturnos. Ciclos diurnos, onde ele vai ser exposto à luz, onde ele vai ser estimulado, onde a gente vai conversar, vai brincar, vai mostrar, vai estimular, vai fazer todo tipo de atividade com ele, botar de bruxos, fazer brincadeiras, e mamar, e cuidar, e trocar a fralda. E durante a noite, a gente vai expor ele minimamente à luz, só o mínimo para a gente poder se enxergar e fazer o que a gente tem que fazer lá no quarto dele, enquanto a gente cuida dele, e também estimular o menos possível. Mas a exposição à luz solar, à luz do dia, ela é importante diariamente. Muita atenção com as crianças mais velhas, gente, que estão com uma tendência de ficarem seis, oito horas dentro da escola, 90% do tempo em caixas fechadas, em quatro paredes, com luz branca, sem nenhum contato com a luz do dia. Voltam para casa já de tardinha, ficam em casa, vendo televisão, com aquela luz azul da televisão, a luz azul do tablet, do telefone, horas e horas e horas. Essas crianças estão marcadamente influenciadas de forma negativa por essa rotina, de não exposição à luz, de mergulho e exposição excessiva à luz azul dos tablets e celulares. Então, isso está prejudicando bastante claramente a saúde delas em muitos sentidos. Sono ruim, obesidade, depressão, uso de remédios psiquiátricos, perda de imunidade, uma série de prejuízos que as crianças mais velhas estão tendo. Então, muita atenção, lembrando sempre a importância de a gente sair de casa, ir para a rua, se expor à luz solar, se expor à luz do dia e brincar, especialmente em áreas naturais. Desculpe insistir tanto nesse tema. Criar e crescer, tudo sobre infância, maternidade e paternidade, aquilo que você queria saber e nunca teve coragem de perguntar, aquilo que você quer perguntar e tem coragem de escrever. Se inscreve aqui no nosso canal, participe mandando suas perguntas, mandando suas críticas e elogios e receba as nossas atualizações no seu e-mail. Obrigado. 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 Obrigado.